E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses acessórios aqui, pincéis de detalhamento automotivo. A importância de você ter esses acessórios aqui para cuidar da limpeza da sua moto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, são só dois cliques. Um para se inscrever e um para ativar as notificações. Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Não é de hoje que eu falo sobre a importância de cuidar da motocicleta com os produtos adequados de forma correta. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um produto, mais um acessório importante para esse tipo de manutenção. E aproveitando que no vídeo passado eu falei sobre o removedor de óleo e graxa e piche da Razux. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Onde eu mostrei ali como fazer a limpeza da corrente, da coroa do peão, utilizando um pincel de detalhamento automotivo e esse produto que eu acabei de falar agora, hoje eu queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho desses pincéis aqui de detalhamento automotivo. Esses pincéis aqui, no primeiro momento, pode parecer simplesmente como pincéis convencionais. Não pessoal, esses pincéis aqui são muito importantes porque eles conseguem alcançar no detalhe ali onde a mão junto com o pano de microfibra não alcança. Geralmente esse tipo de pincel é para a parte do motor. Pode-se fazer a utilização em outros detalhes, como por exemplo na roda, no freio, mas geralmente utiliza-se muito para o motor. Então, num pano de microfibra, você não consegue ter uma limpeza tão apurada quanto se você estivesse utilizando um pincel de detalhamento automotivo. E claro, pessoal, um pincelzinho desse aqui não é caro. E o mais importante, como eu acabei de falar, você consegue fazer a limpeza da sujeira bem lá no detalhe. E aí é que eu tenho aqui quatro modelos de pincéis. Existem outros, tá pessoal? E existem também de outros fabricantes. Eu tenho aqui quatro tipos de pincéis com as mesmas características, com diferença apenas no tamanho e na cerda. Esse aqui é o pincel de número 2, esse aqui é o pincel de número 4, esse aqui é o pincel de número 6 e esse aqui é o pincel de número 12. Basicamente, você vai utilizar ele para diversas funções de limpeza, de detalhamento na sua moto. Então, por exemplo, você pode utilizar esses pincéis aqui para fazer a limpeza do motor, a limpeza do escapamento, a limpeza do chassi, das pinças de freio, dos discos de freio. E claro, principalmente, você vai utilizar esses pincéis aqui para fazer a limpeza do kit de relação, correia, corrente, peão da sua moto. Agora, com relação à composição desse material aqui, isso aqui é um plástico bem duro, aqui é um plástico um pouco mais rígido e essas cerdas dele são bem macias. Eu não sei dizer qual é o material que é feito, qual é o material que compõe essas cerdas aqui, mas eu posso garantir para vocês que são bem macias e conseguem fazer uma limpeza bem detalhada, com a qualidade sem arranhar, sem prejudicar a estética, a carenagem da sua moto, ou qualquer que seja a parte que você vai fazer a limpeza. Então, por exemplo, geralmente eu costumo utilizar o pincel de número 4, o pincel de número 6, para fazer a limpeza do motor, da escova de arranque, para fazer a limpeza ali onde fica o cabo de aceleração. São lugares onde você não consegue utilizar a lúvula de microfibra. Já o pincel de número 12, geralmente é um pincel um pouco mais grosso, um pincel mais espesso, eu utilizo ele para fazer a limpeza do kit de transmissão. Então, eu faço a limpeza ali da pinça de freio, faço a limpeza do disco de freio, faço a limpeza da corrente ali, da coroa, do peão, porque é um pincel mais espesso, é um pincel que tem uma resistência um pouco maior, e ele consegue fazer a limpeza mais firme ali do que eu quero com relação à transmissão. Já esse pincel aqui, o pincelzinho menor, é um pincel de número 2, eu utilizo ele basicamente para fazer a limpeza do painel, do farol e da lanterna, porque eu consigo trabalhar nos detalhes aquelas partes bem pequenas, aquelas partes miúdas ali, de onde esse pincel aqui não é tão eficaz, e esse aqui muito menos. Então, eu trabalho com o pincel de número 2. Bom, eu esqueci de falar, esses pincéis aqui são da marca Roma, tá pessoal? Existem outras marcas, eu não estou dizendo que vocês têm que adquirir especificamente esse pincel aqui, porque esse pincel aqui é o melhor, nada disso. Você, inclusive, pode utilizar até mesmo um pincel de pintura. Se vocês forem na casa de pintura, comprar um pincelzinho de pintura, pode ser utilizado. Eu não recomendo vocês misturarem os pincéis. Por exemplo, esse pincel aqui eu utilizo para limpar a transmissão, corrente, coroa e peão. Esse pincel aqui, com esse pincel aqui, de forma alguma, eu faço a limpeza do motor, porque para o motor, eu já determinei que seriam esses dois aqui. Da mesma forma que eu não vou usar esse pincel aqui para fazer a limpeza da transmissão, porque esse pincel é para fazer detalhamento do painel, do farol. Então, eu indico que vocês façam isso. Como eu falei, vocês não precisam ter esse pincel aqui da marca Roma. Pode ser qualquer outro, inclusive no mercado existem vários. Eu utilizo esse aqui porque eu gosto, porque para minha necessidade, como eu falo sempre, para o que eu preciso, esses pincéis aqui me atendem muito bem. Se você estiver interessado, o link vai estar aqui na descrição, tá certo, pessoal? Isso aqui é realmente para quem gosta de cuidar dos cuidados da sua motocicleta, com aquele zelo, com aquele carinho especial como eu tenho, independente da cilindrada e do ano de fabricação. Eu sempre falo isso aqui. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Brasil Duas Rodas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, como eu sempre falo. São só dois cliques. Um para se inscrever, um para ativar as notificações. Deixe seu like, claro, deixe seu comentário. Já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta um vídeo bacana, como esse aqui. Pessoal, também já está no ar o link do site Brasil Duas Rodas, www.brasilduasrodas.com e também do guia completo de cuidados indispensáveis para a sua moto, guiacompleto.obrasilduasrodas.com guiacompleto.obrasilduasrodas.com Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!